Eu completei 18 anos e embarquei para o Canadá. Era para ter sido a ida de apenas 6 meses para estudar inglês. Hoje eu tenho uma aula. Com chocolate? Obrigado. Gente, o que é isso? Um filme? Tive sua umbrella. Mas eu fui encontrando pessoas. E com aquelas pessoas, cada vez mais eu comecei a me sentir bem. Tem que ser aquele lugar. Só que você tem uma noção. Minha família era formada por meus amigos na escola. A gente morava junto. Gente, veja se isso aqui não parece cenário do The Sims. Eu estou me sentindo muito no The Sims. Pelo amor de Deus. O que é isso? Peraí. Peraí. Loja então teu guarda-roupa. Não dá para abrir porque está bagunçado. Eu fui crescendo. Agora a gente bota aqui nessa ponta com cuidado. Gente, eu consegui. Sozinho. Eu conquistei meu primeiro emprego. Aí perguntei. Você só está precisando de alguém para trabalhar aqui. Minha gente, essa mulher falou que estava precisando de alguém. E eu fui contratado. Alguns romances e corações partidos. Mas aquela cultura começou a fazer parte de quem eu sou. Minha vida. Eu. Minha vida. Minha vida. Três anos se passaram. E eu perdi um dos meus melhores amigos. Meu chefe de trabalho, digo assim, de passagem. Foi a primeira vez. Eu senti como se eu não tivesse controle para contornar a situação. Eu estava perdido. Deu pane no sistema. E eu passei um bom tempo sem sair do quarto. E foi um desses momentos no meu quarto. Que eu compus a primeira música que eu lancei. A da Dois, I'm Cry. E o apoio daquelas pessoas para celebrar algo que eu tinha criado foi o que fez eu segurar a barra naquele momento. Para assistir o vídeo de luz no YouTube, meu povo. Todo mundo aqui. E o pessoal, ninguém fala português. Mas está tudo aqui. E foi assim que eu me reconectei com a música. Eu tive esse passado que você talvez não sabe. Eu guardo em sete chaves. Eu tinha dez anos quando eu comecei a cantar e tocar em festas. Eu pedia para meu pai. Por favor, deixa eu ir. Deixa eu cantar pelo menos uma musiquinha. Você não entenda essa coisa de fazer o mundo. Não entenda. Até o chocadinho. Nada mudou muito. Eu estou disposto a lutar por esse sonho novamente. Oi filho. Conseguimos sua passagem para o Brasil. Daí você começa o projeto de música e o lançamento de sua marca de roupa. Depois você expande o projeto para fora. Pera, pera, pera. Então tem quanto tempo ainda aqui no Canadá? O voo é daqui a uma semana. Eu vou começar com o fim da história. Que vai ser um pouco estranho. Mas todos os finais são começos também. Eu estou indo para o Brasil, voo. Eu vou jogar. Tudo bem. Nos últimos dias aqui no Canadá. Nicholas is going to play soccer. And I'm gonna scream. Go Nicholas. Go. 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 Você já pode. Você já pode. Você já pode. Não. Não. Agora é sério. Ele está dormindo com os olhos abertos assim. É noite de dia. Magoana. Dieta. Dieta meu. Oi Lu. Esse vídeo é o próximo. Está assistindo o futuro. Quando já estiver com a cidade da gente. A gente vai lembrar desse dia que a gente estava aqui. A gente vai lembrar desse dia. A gente estava aqui na semana. Como que eu vou levar tudo isso para o Brasil? Eu estou aqui. Vai. Vai. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí.